Sobre quando que nós vamos embora, porque agora nós já temos uma previsão. E aí, depois de três andares, como é que você tá se sentindo? Entrolada, de verdade, porque se fosse antes eu já tinha levado a loja toda. Pausa, vou trocar neném, não tem trocador aqui. Sua cara. Será, gente? Fala, minha flor, tudo bem? Mais um vídeo aqui, fim de semana, quando vocês não ver se é mais arrumadinha, assim, pode saber que é fim de semana, estou na rua. Se você não me conhece, calma nesse vídeo de paraquedas. Prazer, meu nome é Dila Cardoso. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. Tá me vendo andando aqui? Eu estou na Holanda, passando uma temporada com minha família, mas eu vivo lá em Portugal, em Braga, então seja muito bem-vindo. Hoje nós estamos indo às compras, literalmente, gente. Vou conhecer hoje a Primark, aqui da Holanda, que ela é enorme, ela tem três andares. Eu sou doida pra conhecer, precisamos comprar algumas coisinhas, porque tenho que conversar com vocês sobre quando que nós vamos embora, porque agora nós já temos uma previsão. Então veja esse vídeo até o final. Agora nós estamos aqui esperando o comboio, né? O comboio, o trem, sei lá como é que fala aqui, pra gente ir pra Amsterdã. Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal. Opa, quase colocou os caras. Mostra a nossa primeira vez lá, a gente conhecendo e tal. Então a gente tá super animado, porque a gente amou ir lá. Nossa, aí eu vou em um lugar que eu queria muito ir, vou mostrar pra vocês também. Eu queria muito ir. Amsterdã central. Amor, chegamos. Amsterdã bem cheio, como sempre. Vamos lá agora na Primark. Ó, esse horário tá sem fila, graças a Deus. Gente, o primeiro piso, o que a gente dá de cara com esse monte, monte de base. É impressionante a quantidade de make, variedade de opções que tem. Leandrassi, amor, qual batom você escolheria pra mim? O que você respondeu? Vermelhão. Um vermelhão desse aí. Depois um mude, né? Pra dar uma... Balanceada? Quebrada no... Assim, aconselho você tá bem focada, né? Porque tem variedade de skin care, variedade de maquiagem. Então, assim, gente, dá pra ficar doida com quanta quantidade de produtos de maquiagem de skin care ter nesse primeiro piso aí da Primark. Muitas e muitas opções mesmo e alguns looks de verdade. Nós vamos para o segundo andar. Aí a gente já foi pro segundo andar. Né, família? Ó, tem alguém que já tá cansado. Já tá cansado? Estamos indo lá pro segundo andar, gente. Eu tava falando com o Leandrassi que eu tô, assim, bem controlada, sabe? Não. Tá bom. Tô bem controlada, de verdade. Porque se fosse antes eu já tinha levado a loja toda. Até agora eu peguei só isso aqui, ó. Que gracinha, gente. Que balão, minha filha. O segundo andar é roupas pra homem, tá? O Leandrassi não queria nada, gente. Ele queria um cinto, mas ele achou caro. Aí o que ele achou barato não serviu nele. E a gente pulou pro terceiro andar. Que já começa mais roupinhas pra mulher. Tem mais opções aí no terceiro andar. Tanto roupa de ginástica, quanto top, vestidos. Eu já comecei a olhar. Gostaria daquele moletão branco ali, olha. Sim. Será? Sua cara. Será, gente? Olha esse moletão branco aqui. Só que é muito grande, não é? É, tá muito grande. Gente, boa opção. O Leandro vai sentar aqui com a Julia agora. E ainda vai poder carregar o celular enquanto eu vou vendo as coisas. Oh, maravilha, hein, amor? Boa demais. Ainda fica segurando a sacola da mulher. Oh, benção. Olha esses shortinhos aí, que estavam 5 euros. Tinha alguns de 4 euros também. Porque agora, como tá esquentando, né, gente? Então, eu preciso mesmo, que eu não tenho mais. Eu acho que vale a pena. Compõe muito bem. E olha a vista dessa janela. Gente, impressionante a vista da loja da Primark, viu? Aí, a gente já foi o quê? Pro quarto andar. Porque eu já tinha pegado algumas coisinhas. Aí, chegando aí no quarto andar, mais opções de blusinhas e vestidos nesse quarto piso. Vestidos... Vestidos... Olha esse vestido. 19 euros. Oi. Só pra vocês terem uma noção, as blusinhas agora que tá usando muito de verão, a média é tudo 10, 11 euros. É tudo nessa faixa, tá? É... De valores aí. Aí, tinha muitas opções de roupas de inverno também. Ainda tinha algumas coisas, assim, bem da moda atual. Achei, assim, muito Pinterest algumas coisas aí dessa Primark. Eu amei. Fiquei apaixonada. Fui olhar algumas sainhas também, que tava com o preço até legal também, né? Gente, minha cara não é esse vestido, hein? Lindo demais. Amei. Olha esse, que lindo também. 19 euros. É bem bonito. Muitas e muitas opções de blusinhas nessa faixa que eu falei com vocês. Tinha algumas de 6, 9 euros também. E aí, depois de 3 andares, como é que você tá se sentindo? Tô ótimo. Tô muito bem. Você tá preocupado já com a conta final? Não. Tento. Então tá bom. Tento. Ó, tá que grita. Aí, só depois que nós reparamos que realmente são 5 andares, viu gente? Não 3, como eu ouvi. Acessórios pra gente ir finalizando essas comprinhas de hoje, hein? Acessórios que dê com as roupas que eu comprei, pra gente ser objetivo. Tentei escolher alguns acessórios, assim, que davam de acordo com o que eu peguei de roupa, né? Pra não comprar à toa, né? E comprar na empolgação. Então eu fui olhando vários, assim, modelos que ficaria legal com as roupinhas que eu já tinha pego nos outros pisos. Procura de uma bolsa pra mim. Que eu não tenho nenhuma. Estamos à procura de uma bolsa. Vamos ver. O que vocês acham dessa? Preta. Pretão. Nossa, estão 8 euros. Procurando uma mala pra gente poder levar. Que a gente vai levar uma mala a mais pra voltar, né? Que vocês veem tanta coisa que a gente ganhou. Então, tô dando uma olhadinha nessas malas aqui pra ver. Mas mala grande mesmo. Eu não achei muitas opções. Essa mala aqui, né, amor? Por 50 euros. A minha mãe tá aqui experimentando pra ver se vale a pena, né? Quatro, que ser essa? É. As outras, ó, são menores. Com material um pouco melhor, né? Mas menor, 40 euros. Então acho que essa tá valendo mais. É isso, né? Sandálias, tênis. Vamos ver. Muitas sandálias de verão. Mas eu tô na esperança de achar alguma em Portugal, assim, na promoção desse modelo que eu tô querendo também. Mas tem outro modelo que eu quero. Os estilos que eu tava querendo. Vamos ver se eu acho o meu número. A gente tinha que vir aqui na sessão infantil, né? Tem como não vir. Alguma coisinha aqui pra Jolie. Já saímos lá da loja. Já fizemos as comprinhas. Eu vou mostrar pra vocês em outro vídeo, se vocês quiserem. Me deixem aqui nos comentários. Dila, mostra as comprinhas. Comprei bastante coisinhas, assim, pontuais. Né? Que vocês sabem, assim, que eu tô mais consciente. E agora a gente tá indo almoçar. Procurar um lugarzinho pra comer. Pausa. Pra trocar neném. Não tem trocador aqui. E não tem ninguém aqui. Só a gente. Trouxe trocador. Já tô trocando ela aqui. Vida de mãe, né? Quem se identifica? Jolie. Ih, já tá ficando com sono. Tá com soninho, amor? Marizinho sujo. Fala assim pro papai ouvir. Ulalau. 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 Fácil. Gostoso. A gente parou no lugar pro Leandro comer, que eu não quero comer aqui. Mas olha o hambúrguer aqui, bonito. Pãozinho integral aqui. Batatinha rusca. Tá quente. Tá quente, papai. Eu dó. Aí, isso aqui foi oito euros, né, amor? É. Oito euros. Com a Coca-Cola. Com a Coca-Cola, ó. Menu. Que é isso, minha? Tira a boca do rio. Ah, porra. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked in times, but now somehow I'll give you my attention. Tivei numa rua aqui pra poder tirar foto. Eu olhei pro lado. Vocês vão me ouvir também um susto porque aqui tem mulher na vitrine. É uma parte da Holanda, uma coisa que tem muito, muito cheiro de maconha aqui nas ruas. É que é cultural, né? Ruso. E mulheres na vitrine. Sim, mulheres na vitrine. Igreja aqui, lindíssima. Olha que linda. Tivei um canal aqui. Que inclusive acho que a gente passou nesse canal aquele dia aqui. Passamos. Passamos. Olha, é lindo, né, gente? O menu aí pra vocês, pra quem quiser viajar ter uma noção, um prato mais caro assim foi, acho que 14 e pouquinho aí, mas esse menu que eu comi com a bebida ficou 13 euros, viu, gente? A comida foi bom demais. Agora nós viemos na outra parte aqui de Amsterdão. Tão andando, gente. Tão andando pra conhecer, né? Mais um pouquinho, né, amor? Já. Julinho segue filme. Até agora ele não dormiu. Na hora que ela apagar também, pagou. Tá curiosa. Pera aí, gente. Aqui tem que ter muita atenção porque é muita bicicleta. Meu Deus do céu. O canal aqui, gente, ó. Não sei qual é o seu sonho, mas eu quero te dizer pra acreditar. Eu sei que às vezes demora, eu sei que às vezes a gente acha que nunca vai acontecer. Mas tenha fé, persista, não desiste. Tudo tem um tempo pra acontecer. Então visualize, creia, peça a Deus com fé e espere. Descanse seu coração e nunca desista. A sua hora vai chegar. Ai, gente. Estamos aqui agora. Julinho dormiu. E agora nós vamos tomar um sorvete. E vamos finalizando, assim, nosso passeio. A gente andou muito, muito. Eu só não filmei tudo pra vocês. Mas a gente aproveitou muito dessa vez, né, amor? Foi bastante. Foi pra conhecer muito de Amsterdão. Parece que chega até doer. Foi muito bom. Oi! Tem alguém chamando, gente? Ui! Gostoso! Eu vou tomar um sorvete, onde que da outra vez a gente queria tomar, só que tava uma fila enorme, irmão. Eu falei, gente, isso deve ser muito bom ou é porque é barato, porque é 1,40. Então hoje a fila tava bom. Mas tava cheio mais cedo, a gente desistiu e agora a gente parou pra comprar porque tava menos. Então vai ser bom. Vou experimentar junto com vocês. É um sabor só que tem. Vamos ver. É delicioso. Não é um sorvete. É um creme, né, amor? Não chega nem ser super mega gelado. É tipo um... Ah, eu não sei explicar como só sumuço. E eles não colocam dentro do cone. Só ajeita aqui em cima. Muito, muito, muito bom. Bora, tem uma criança que tá sentada aqui. E já estamos indo, gente. Voltando pra casa. Pera, eu tô toda suja de sorvete. Fala um beijo, titias. Já estamos voltando pra casa. E queria falar com vocês, né, como tem muita gente querendo saber. E muitas de vocês voltaram lá no Instagram que preferem ver o meu dia a dia lá em Portugal, que estão com saudade. Sim, é claro que eu estou com saudade também, né. Mas lembra que eu falei com vocês o motivo da gente estar aqui, né, que foi a trabalho do Leandro e tudo. E, gente, tá chegando a hora de dizer adeus ontem logo. Desarpar, voltar pro barraco, cagar de porta aberta. É isso aí, gente. Ó, usar o banho de porta aberta. Tá à vontade. É claro que também nós estamos muito à vontade aqui, né, mas não dá pra fazer isso na casa dos outros. Oi, oi, oi. Maria. Maria tá em casa. Então, a gente vai voltar agora... Esse mês. Esse mês nós estamos voltando para Portugal. Assim, Deus permitindo, correndo tudo bem, dando tudo certo. A gente vai voltar. Então, agora, esses últimos vídeos que vocês vão vendo são os nossos últimos dias aqui na Holanda. Então, vão aproveitando, deixando aqui nos comentários o que vocês querem ver, me dando sugestões de vídeo. O que eu compro pra levar pra Portugal, pra experimentar, que eu não experimentei aqui. Deixe tudo aqui nos comentários. Vamos interagir nesse vídeo, que eu quero saber que vai começar uma nova temporada. Juli, não para de falar, gente. Um minuto. Vai começar uma nova temporada. Lá em Portugal, na minha casinha. Ai, gente, estou cheia de ideias e planos pra compartilhar com vocês. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, de saber quando que a gente vai voltar. São aí quase três meses fora de casa, né? Na casa dos nossos amigos. E ainda tem um tempinho pra rolar aqui de turismo, porque agora a gente está turistando. Essa é a verdade, né, amor? É. E foi muito bom. E no final, o Leandro conta, quando terminar, quando a gente estiver indo, como que foi a experiência de trabalho aqui, sobre valores, assim. Pra vocês terem uma noção. Aqui da Holanda, né? Como que funciona essa área de trabalho, que eu sei que muita gente tem interesse também. Então, já vai deixando aqui embaixo, tá? Um beijo se você viu esse vídeo até o final. Oi, filha. Vou pegar... Ih, caiu. Agora já era. E tchau. Dá tchau. Tchau. Tchau, tchau, Julie. Tchau. Tchau.